o aplicativo se o cara não é espaço a gente não consigo ler os comentários aqui no instagram a gente está ao vivo também pelo facebook só por lá eu consigo ler os comentários o instagram aqui letras é muito pequena vou ter que fazer exame de vista não é brincadeira porque não tem como acompanhar mesmo é isso aí como é a internet foi internet foi espaço no celular é espaço no celular cancelou você acompanhando ao vivo aqui voltamos na voltamos aqui ao vivo naquele giro aqui na nossa crise da cunha a gente dando aquele giro ao vivo aqui na nossa crise da cunha agora assim a gente voltou voltamos ao vivo né voltamos ao vivo é a internet deu aquela caída foi internet não né vou ser sincero foi espaço no celular pouco é mas não foi internet está boa pelo instagram não eu consigo ler os comentários eu não consigo ler porque as letras é bem pequeno tremem muito é isso aí voltamos ao vivo como a gente tava né aí falando o artilheiro pinho vai estar aí em manacense reze boa noite participando conosco um dos maiores artilheiros do intermunicipal então vai vim prestigiar o futebol aí o grande pinho grande pinho aí várias vezes campeão do intermunicipal né a copa do mundo do cinzal né não só do cinzal claro da baía né vai estar aí manacense reze o grande laete e pássaro com o rosto diretamente os estados unidos olha aí o homem tá longe o homem tá longe Laerte disse que vai mandar um patrocínio aqui pra Web Euclides patrocínio forte, diretamente dos Estados Unidos, vai mandar em dólar manda em dólar aí, viu Laerte Manoel Silva também, que participando conosco, chegando aqui na live galera massa aí sempre acompanhando o nosso site e o nosso patrocinador de peso Grande Laerte, diretamente dos Estados Unidos vai daí patrocinar o nosso site aí, em dólar hein chama que é em dólar chama que é em dólar viu só o Silva participando conosco, né galera boa aí chegando na nossa live, olha aí Euclides da Cunha, tempo real pra você o Laerte matar a saudade, né Laerte Grande Laerte vamos dar uma paradinha aqui você interagindo conosco olha aí Laerte, a nossa Euclides da Cunha garanta que aí nos Estados Unidos não tá tendo Natal, viu e aqui tem, viu pelo Instagram a gente não consegue ler os comentários aí, viu gente não consegue, não tem como só pelo nosso Facebook patrocinador forte, diretamente dos Estados Unidos, ganhando Laerte vai trazer dinheiro em dólar, viu o homem é forte vamos ver aqui, vamos ver Liane Matos, massa esse giro pela nossa cidade o Baldo também participando conosco o Baldo Jairo Laerte participando também conosco eu garanto que eu acho que o Laerte deve ter ele deve ter, né marcado alguém né, com certeza aí, né Laerte grande Laerte participando conosco o homem que vai patrocinar o Euclides em dólar o homem tá nos Estados Unidos hein gente aí você acha que o cara tá comentando aqui de Euclides da Cunha o homem tá diretamente nos Estados Unidos boa sorte aí nos Estados Unidos grande Laerte vai lá, tira uma foto com o Joe Biden, né é, aí manda pra gente Joãozinho Besta chegando na área esse é estourado, hein Joãozinho Besta gente, se você quer comentar vai lá ó, o grande Drácula vem pra cá, fala com o nosso aqui meu amigo Drácula aqui, o maior limpador de sapatos de Euclides da Cunha, né Drácula? é o 12 ó, o Drácula o Drácula só toda vez que eu chamo ele ele só fala no 12, né Drácula? no 12, né o outro trabalhador de bem se dando de bem grande Drácula esse é moralizado, hein Drácula grande Drácula me põe muito sapato hoje, Drácula? me põe, graças a Deus foi nada muito você é o famosinho de ilustrar o sapato e o negão do amendoim estourado de vender amendoim, né? um abraço pra um abraço aí manda um abraço pro negão do amendoim aí vai Drácula abraço e o negão do amendoim mais um negão do amendoim um dia, viu Drácula? pegaram ele ele pegou diz ele que cochilou mas os caras disseram que ele tomou foi um e um e tava, né? você acha que foi o que ali Drácula? pinga foi nada será Drácula? será? rapaz, ele vai te pegar, viu? pega nada pega, pega você tá entregando o negão do amendoim, viu? olha o Zé Lito aí olha o Zé Lito aí, né? que conhece nós é tá famoso tá famoso o Drácula disse que ele bebeu e caiu o Zé Lito olha aí, ó o Drácula tá entregando o negão do amendoim um abraço pra Júcio e o Tiaguinho olha aí, Júcio e o Tiaguinho, é? é, é olha aí na Lagoa da Vaca na Lagoa da Vaca, né? muito bem é você é estourado não, agora só negão o Drácula é estourado também, Drácula não é só negão do amendoim estourado, não você tem que estourar também, né? é estourado é, é isso aí o Drácula é o homem que limpa sapatos em Euclides da Cunha esse é estourado, hein? estourado valeu, Drácula grande Drácula, hein? esse é moralizado, hein? é isso aí você acompanhando ao vivo aqui o nosso site Web Euclides a gente bateu um papo aí com o nosso amigo grande Drácula esse é moral passou aí? é passou aí, ó você passou aqui já, Drácula quem passa é nós ao vivo, hein? vamos ver quem tá participando conosco aqui o Wilson Nascimento boa noite, garoto Pim Santos eu amo Euclides da Cunha, meu irmão vem aí, viu? vem aí meu grande amigo Pim estourado um dos melhores atacantes com certeza do futebol amador da Bahia vai estar em Euclides da Cunha, né Pim? em nome sempre de Andrade comunicações comunicações, né? o moral de Euclides da Cunha grande grande Andrade, hein? Rádio Nova Iguaçu baixa o app aí, hein, gente? é o grande Drácula esse é moralizado vamos parar aqui um pouquinho interagir com vocês você que tá no Instagram a gente não consegue ler os comentários só lá na página pelo Facebook, hein? grande Pim participando conosco meu amigo Joãozinho o besta esse é moral, hein? já chegou a 20 mil seguidores já, Joãozinho? esse do cara humilde meu amigo Joãozinho o besta, hein? esse do cara humilde um cara legal um cara gente boa um cara realmente do bem grande Joãozinho esse cara é sensacional grande Bruno Marcelo, hein? é Gabriel Ribeiro campeonato da segunda divisão, hein? é olha aí campeonato da segunda divisão vamos estar aí fazendo né a transmissão ao vivo você acompanha vai acompanhar aqui na tela da nossa do Hebel Clites, né? a gente tava no grupo ali bateu uma resenha ali mas é só coisa de grupo mesmo, né gente? nada nada além do grupo, né? é o grupo da segunda divisão que pegou fogo, né? mas nada além do grupo, né? somente aquela resenha que sempre a gente bate aqui, né? a galera boa Joãozinho besta participou conosco Silvia, né? boa noite também participando conosco a galera boa sintonizada aqui pelo nosso site webuclides.com.br Silvia Pereira boa noite Joãozinho é já estamos chegando lá em breve grande Joãozinho, né? Joãozinho estourado vem aí Joãozinho vem aí na nossa cidade aí próximo sábado vai ter campeonatos aqui, né? você vem aí vem aí participar grande Joãozinho ou besta de besta não tem nada, né? de besta Joãozinho não tem nada é o nosso grande locutor o José Mariano Cardoso, né? trazendo notícias aí José Mariano tá no Espírito Santo um abraço aí para o grande José Mariano para estourado humilde gente boa nosso grande grande amigo José Mariano Cardoso, hein? está no Espírito Santo tá longe, hein? tá longe José Mariano, hein? foi longe real cópia proteção automotiva que seu veículo precisa hein, gente? é Frankatec empresa especializada é energia olha Agropet 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 vai ter novidades também aí para você se ligue é você acompanhando ao vivo aqui pelo nosso site Web of Leeds Newton importado Newton importado, né? Estouro você acompanhando ao vivo nosso site Web of Leeds tendo aquele giro na nossa Euclides da Cunha, hein? é notícia em tempo real é isso aí Euclides da Cunha né? vamos dar uma parada aqui vamos dar uma parada aqui olha aí 2022 né? olha aí 2022 olha aí é 2022 2022 é isso aí vamos ver aqui vamos ver aqui né? vamos ver aqui vamos ver aqui o Gabriel disse que o grupo tá bom todo tá pegando fogo o grupo mesmo, né? e aí gente quem se classifica aí para a segunda divisão no caso, né? quem se classifica para a primeira divisão aí? quero ver vocês comentando aí hein? Joãozinho, beijo vamos ver se aparece isso aí vem, ó domingo olha só logo após os jogos da segunda divisão olha só sairá o sorteio para a semifinal é sorteio também, é? é, Brunão mas domingo é clássico, né? domingo é valendo vaga na primeira divisão, gente será um dos melhores jogos né? da segunda divisão é decisão, né? no sábado Big Pong tá no grupo, hein? o grande Big Pong tá lá no grupo é, o grande Big Pong, né? então no próximo sábado sábado e domingo, né? será a grande decisão, né? será a grande decisão quem vai vencer aí, gente? manda um comentário aí eu quero ver vocês comentando, né? a verdade nem Nego Bala nem ninguém aí, né? na segunda divisão são artilheiros os artilheiros são Tuchê, né? com três gols e Lanzinho também com três se eu não me engano não tem outro, né? é isso aí mesmo tem um rapazinho aí o Adriano com dois gols que é lá do Riacho o D'Água, né? mas o Nego Bala até o presente momento e o Leandro Pereira só marcaram uma vez é só marcaram uma vez só marcaram uma vez Nego Bala e Leandro Pereira os caras são matador, né? pode até fazer no próximo aí, né? pode até fazer gol mas estão devendo, né? vamos esperar aí, né? é isso aí, galera ao vivo e direto da nossa circuitos da Cunha você acompanhando tudo em nome de Jackson Bike parcelando tudo em até doze vezes sem juros é, a gente domingo e sábado, né? domingo e sábado vamos passar aqui os jogos que vai ter passa aí, Bruno Bruno Marcelo que comanda aí a LDE, né? o campeonato tá bem organizado, né? apesar de polêmica besta de grupo, né? não tem nada a ver mas o campeonato que não tem polêmica não é campeonato, né? que fique claro vamos ver aqui olha, a gente vai ter aí no domingo, né? vai ter Atlético Euclidense né? e no caso Atlético Euclidense e Real América grande jogo, hein? Atlético Euclidense e Real América um grande jogão de bola entre essas duas equipes né? vamos ver mais aqui os outros confrontos isso é no domingo, né? vamos ver aqui mais confrontos aqui desse campeonato da segunda divisão, né? olha só aí vamos ter um outro confronto Cearense Cumbi de Cima né? Cearense do Cumbi de Cima isso também no domingo, viu? às 15 da tarde no domingo grande clássico entre essas duas equipes Cearense Cearense aí com uma barca boa mas também o time do Cumbi de Cima pra você ter uma ideia na equipe do Cearense aí temos o Xande, né? vamos ter o Nilceza vamos ter o Romarinho e companhia, né? o Cearense também a equipe aí do Cumbi de Cima não é fraquinha coisíssima nenhuma tem o Rafa Gol tem aí o Adoni goleirão menino cruel e o Rael, hein? e companhia isso sem citar os outros jogadores, né? sem citar os outros jogadores aí, né? essa é a grande verdade vamos mostrar aqui mais confrontos pra vocês e aí a gente vai ter Jeremias e Avante Bahia, né? Jeremias e Avante Bahia jogo esse jogo aí é no sábado jogo no sábado jogão aí no sábado entre os Jeremias e o Avante Bahia, né? será que o Jeremias vai aguentar a equipe aí do Avante? vamos aguardar, né? Avante Bahia tá com a barca realmente sensacional mas jogo é jogado, né? você não vê o Palmeiras Flamengo tecnicamente muito melhor mas mas né? o outro foi lá o Verdão foi lá e cacetou já encerrando, hein? é isso aí meu querido rapaz, você não tô de boa você é fogo, hein Gago? rapaz você é fogo, hein? é não sei não aí o Gago aí, ó no Ponte do Acarazé eita tava lá no no menino no Didi agora já tá cadê Nelson? Nelson tá pra igreja ó aí, ó Nelson tá pra igreja bom caminho é isso aí galera grandes jogos vale a pena você aí assistir, viu? e o bom é que não paga nada, né? o bom é que não paga nada meu amigo grande Ney Leriado meu amigo grande Ney Leriado, hein? Agropet parcelando tudo em até 12 vezes sem juros Casa das Tintas Tintas Imobiliárias e Automotive valeu galera vou encerrando valeu olha o palmiúdo aí como ficou bonito, ó olha o palmiúdo aí como ficou lindo, né gente? valeu deixa eu encerrar aqui a transmissão fica difícil não encerrar, né?